Fala rapaziada, primeiramente venho pedir perdão pela minha ausência aí Pra quem não sabe, eu tava num camping pra competir, né Dia 20 de abril teve uma competição de MMA aqui no Rio Que eu a princípio lutaria, mas na semana anterior e na semana também da luta eu fiquei doente Eu tive dengue e fiquei arreadão, cara Não consegui treinar, não consegui cortar meu peso Até passou na minha cabeça fazer doideira ali no dia e tal Mas meu pai, meu treinador, né, Vitor Soldado A gente achou melhor não lutar, né A gente preferiu ficar de fora Mas eu estive lá no dia, né, junto com meus amigos, meus companheiros de treino Que eles lutaram no evento, enfim Eu tava lá de coach, né, de corner Mas é isso, né Fiquei um tempo ausente porque eu fiquei doente Tava treinando pra caramba também Mas muito porque eu fiquei doente Não pude treinar e tava muito mal pra gravar vídeo Então peço perdão aí pra vocês porque foram umas duas semanas insanas, né Teve o UFC 300 e tal Mas eu tava muito mal Não tinha condições de gravar aqui pra vocês Dito isso, espero que compreendam a minha situação E vamos pro vídeo Como eu disse, né, acabou de rolar o UFC 200 Tem uma, duas semanas mais ou menos Ainda tá em alta, né Tá todo mundo falando sobre Eu vou falar aqui resumidamente O que eu achei da atuação ali do Alex Poitain Do Charles Oliveira Também do Max Holloway Enfim, né De algumas lutas apenas Porque afinal já passou o evento Já passou um bom tempo Então tem porque eu fiquei destrinchando falando tudo Vou falar só ali dos destaques, né As lutas principais, né Mais importantes que a gente quer saber de fato Começando aqui pelo Charles Oliveira Cara, na moral, na moral Eu achei que ele lutou muito bem Levando em conta com quem ele tava lutando, né Que era o Ahmed Saru Que é um moleque duríssimo Muito casca grossa E a gente, levando em conta que o Charles Em três situações ali Duas, talvez três, né Chegou bem próximo de uma finalização, né De acabar com a luta E lembrando, entre parênteses Olha com quem ele tava lutando, né Não era com o Zé Era um cara muito duro Ahmed Saru, pedreira Um dos moleques mais prodígios Ali dessa divisão E agora, né Tudo indica que ele vai disputar o cinturão lá Com o russo De Namakashev Mas sobre a luta em si, cara Eu acho que não tinha muito ali Além, né Que o Charles poderia mostrar Poderia fazer Talvez uma luta em pé ali, né Porque os momentos que tiveram No alto Foi bem frio, assim, né Bem de média Em um momento encurtaram E trocaram porrada Muito porque o Tsaruki Buscou a luta agarrada, né Não respeitou ali O chão do Charles Foi pra dentro mesmo Até se arriscou Quase foi finalizado Mas assim No geral Cara, o Charles foi perfeito Fez o que tinha que fazer Só que muito Foi ali mérito do Tsaruki Tava muito bem preparado Fisicamente Mentalmente Porque não é qualquer um Que toma aquela guilhotina ali Do Charles Aquele triângulo de mão E sobrevive Então assim O moleque tem total mérito Um guerreiro E é aquilo Pro Charles Eu acho que ainda dá Pra fazer uma corrida ali Talvez não vai ter tantas rodadas Assim, tipo Porque ele já tá ficando mais velho A idade chega E a rapaziada agora é mais nova, né Que tá chegando Então assim Não tá nada acabado pro Charles Até porque por pouco Ele ganha essa luta Mas é aquilo Complicou um pouquinho Vai ter que voltar uma rodada Ou talvez duas Pra aí se chegar No cinturão, né Vamos aguardar pra ver O que vai acontecer Nos próximos capítulos Falando agora De Max Holloway O que dizer, né Desse cara O maluco é Insano, né O verdadeiro BMF, né E a forma como aconteceu ali Foi, tipo assim Digno de um filme, cara Uma guerra ali De 25 minutos E nos 10 segundos finais Ele aponta pro chão Vem, vamos pra um mano a mano E nocauteia Daquela maneira brutal, né O Gate caiu de cara Ali no chão Teve a luta no geral, né Que foi muito técnica E assim Holloway tava sobrando, né Cara Na movimentação No boxe Talvez se o Gate Não sei Tenta um rest Em uma grade ali Eu sei que não é dele, né Mas se ele tenta Uma luta agarrada Que ele tem esse nível Talvez A luta seria outra, né Talvez ia desgastar mais O Havaiano Não ia deixar ele tão à vontade Pra se aproximar Porque o Havaiano, né O Holloway O tempo inteiro Encurtava Batista ia Sem preocupação, né Sem medo da queda Porque não é a do Gate Então assim Talvez se ele bota Só essa dúvida Ali na cabeça Do Havaiano Já ia complicar Um pouco a movimentação De não entrar tanto Ia ter que se movimentar mais E se desgastar mais Enfim Ele até explorou Muito os low kicks Mas assim O Holloway É um cara muito duro Não acusou Com certeza sentiu O chute ali Mas não acusou Fingiu que nada aconteceu Então assim Um guerreiro Só que aquilo Na minha opinião O Gate Faltou um pouquinho Lutar mais MMA Ele ficou muito no jogo do Holloway Ficou trocando porrada ali No box De bate e sai Até teve bons momentos Ele conectou bons golpes Mas Nesse jogo A gente já viu, cara Não dá Com Holloway Não dá É muito difícil Seria isso aí Uma luta agarrada Tentar fazer grade Isometria Tentar botar ele pro chão E agora pro Havaiano Cara Expandiu, né As possibilidades Ele quer descer Pra tentar o citorão de novo Nos pesos pena Mas pode muito bem Se manter nos 70kg Ele lutou muito bem Parece que tá com mais punch Mais pegada E aquilo Tão rápido Tão veloz Quanto nos pesos pena Então vamos aguardar também Pra ver O que vai acontecer Nos próximos capítulos Sobre a luta principal, né Rapaziada Alex Poatan Com o Jamal Rio Não tem muito o que falar aqui Porque já tem diversos vídeos aí Da galera analisando Falando Tudo mais O pouco aqui Que eu posso falar Que eu observei Foi, cara Na porrada No mano a mano Com o Poatan Cara, não dá Assim A não ser que seja um cara Do nível dele Ou acima Que seria o Easy Por exemplo Mas se for um cara Bom apenas Cara, não dá dentro Não rola Porque O Poatan tem um timer De distância Muito grande Muito difícil de ser Tocado Apesar da guarda baixa É muito difícil Ser acertado E nenhum erro Cometido na frente dele O cara vai pagar com o nocaute Da maneira mais brutal Que foi o caso ali Com o Jamal Rio Um erro Vamos falar assim Ele plantou Na hora que não deveria Deveria ter saído Foi o que aconteceu Tomou aquele famoso cruzado De canhota Então assim Hoje Hoje Pra bater o Poatan E encarar na porrada Na minha opinião Não tem cara Desse nível Claro Pode entrar A pomba sem asa Uma quatro onças ali Se conectar Vai descer Mas a gente fala No nível técnico Não tem Tom Aspinon Que é o peso pesado Muito bom também Mas na minha opinião Se ficarem trocando porrada Eu acho que o Poatan Ainda pega ele Eu acho que pra ganhar Do Poatan Seria um cara Que faz um jogo agarrado Grade O rest ali Botando pro chão Desgastando Tentando a finalização Porque na porrada O nível do Poatan A gente já sabe O nível dele é muito tempo Mas no momento Hoje Tá absurdo Um dos melhores Do esporte E é isso rapaziada Sobre o FC300 Não tem muito mais O que eu ficar comentando aqui Vou falar aqui rapidamente Da luta que tá confirmada De Paulo Borrachinha E Sean Strickland A galera Critica bastante O brasileiro Não gosta dele Fala que ele é fanfarrão E tudo mais Só que cara Deveríamos criticar menos E aprender mais com o cara Porque Mesmo não tendo os melhores Resultados Vindo de derrota Então as vitórias dele Foi em cima de adversários Que já não estão nem mais lutando Já estão aposentados Ou nem estão mais no UFC O cara consegue Excelentes lutas Ia lutar com o Shimaev Há pouco tempo Lutou agora com o Robert Whittaker E agora tá casado com o Shane Strickland Número 1 da divisão Até 84kg Ex-campeão E um cara que vende Então assim Vamos aprender mais com o cara E criticar menos Porque o cara Pra negócios Pra business Mano É absurdo Poucos lutadores Tem essa moral Esse respeito E assim O cara tá ganhando grana Fale mal Mas fale dele Sabe Tá nesse nível E é isso rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Mais uma vez Peço perdão Pela minha ausência Essas duas semanas aí Já expliquei os motivos Não se esquece De deixar o like no vídeo Confira a inscrição O sininho O cenário tá melhorando um pouco Botei um cubo mágico ali O soldado Ryan Espero que gostem Comentem aí O que vocês acharam E é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui hoje Um grande abraço E até a próxima